Coelhinho da Pasca Coelhinho da Pasca que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Pasca que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos assim Coelhinho da Pasca que trazes pra mim Coelhinho da Pasca que trazes pra mim Coelhinho da Pasca que trazes pra mim Um ovo, dois ovos, três ovos, três ovos assim